Agora quem não quer sou eu Eu amo mais valores a quem não merece Correr atrás, me humilhar, me esquecer Vou encontrar outra pessoa, alguém que você sabe em mim Bem diferente de você O pior não só perdeu, quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer, agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Eu não venho mais valores a quem não merece Correr atrás, me humilhar, me esquecer Vou encontrar outra pessoa, alguém que você sabe em mim Bem diferente de você O pior não só perdeu, quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer, agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Vou mais chorar por você Vou encontrar outra pessoa, alguém que você sabe em mim Vou encontrar outra pessoa, alguém que você sabe em mim Bem diferente de você O pior não só perdeu, quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer, agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Já me cansei de sofrer Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Não vou mais chorar por você Você conseguiu me perder Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer sou eu